O secretário Marcio Nunes foi recebido por lideranças regionais e empresários do setor turístico durante a tarde desta quinta-feira. O evento foi promovido pela Instância de Governança Regional. Como é uma região dos lagos que ele vai estar passando, nós vamos pedir para ele que ele dê um olhar especial, assim como tem no litoral, assim como tem no norte, Porto Rico, vários eventos de turismo voltado a águas, que nós possamos, via a Secretaria, também trazer um evento de turismo para a região dos lagos. Márcio Nunes ouviu as demandas do Sudoeste e falou de programas do Governo Estadual para o Turismo. Nós estamos trabalhando muito a questão da regionalização do turismo, como também o grande turismo do estado do Paraná, que já é consolidado com Foz do Iguaçu, Curitiba, Lido Mel, mas também cuidando dos demais ativos, para que nós possamos fazer com que o Paraná tenha um turismo mais ou menos igual ao Portugal. Você vai a Portugal e acaba visitando vários municípios dentro do mesmo país.